Eu vou mostrar para você agora como que a gente faz para adicionar os usuários dentro do espaço do Mudo Grupos. Então, uma vez que você criou o seu espaço no Mudo Grupos, fez a solicitação dele junto a CETIC, agora você está apto a adicionar todas as pessoas que participarão desse ambiente virtual de aprendizagem. Para isso, na sua tela inicial do Mudo Grupos, você deve localizar aqui nos seus cursos o curso que você deseja fazer a importação dos usuários. Neste caso, eu vou demonstrar para vocês como que a gente faz a inclusão de um novo usuário a partir da informação de dados de CPF, que é o que a gente chama de inscrição em massa. No ambiente do seu curso dentro do Mudo, aqui nos menus laterais, clique em Administração, depois em Usuário, e aí depois você vai clicar em Inscrições em Massa. Pronto, você vai ser direcionado para essa tela, onde você vai conseguir fazer a inscrição de pessoas que participarão do seu espaço dentro do Mudo, neste caso, que não tenham realizado o procedimento de inscrições. Então, é uma inscrição em massa por CPF. Então, aqui essa opção pode ser útil quando você cria um espaço dentro do Mudo, por exemplo, para a realização de um evento. E aí você vai adicionar toda a sua equipe de suporte do evento de forma manual. Então, aqui você vai colocar como tipo de identificador o CPF, e é o CPF que vai fazer a identificação de todas as novas pessoas que você for adicionar dentro do seu espaço dentro do Mudo. E aqui no campo Identificadores, você vai colocar todos os CPFs de todos os participantes que você deseja adicionar. Então, você vai fazer a inclusão do CPF, digitando com pontos e hífen, e separando os diferentes CPFs por vírgula. Após digitar todos os CPFs aqui em Indicadores, você pode atribuir o papel para esse grupo. Então, aqui a gente tem algumas opções de papel, como estudante, moderador e editor. E por fim, então, você clica na opção Inscrição em Massa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho